Suiz, diz, é diga sua música A nossa ideia é fazer muito som E aquecer as ruas com os nossos itens Esses niggas não cantam bem Ou melhor não batem bem Esperente do que se abre BVB o futurista Esses niggas não cantam bem Esses niggas não cantam bem Esses niggas não batem 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 bem Esses niggas não cantam bem BVB Kudurista BVB Kudurista Kudurista Podem ser melhor da província, sou BST Kudurista No leste a verdade se encontra na BBS Não sabe se é porque no leste Vem com intenção de me avançar Mas tava capotar noite e dia Eu não fumo lhamba mas já fumei Parece que tu a cantar com foda Porque na banda batemos bode reira Porque na banda queimamos bode reira Kuduro é o melhor estilo do mundo Quem não sabe tá se mentir Só porque me ouviste a cantar bem Agora queres pedir fiti Da maneira que tu a cantar sim people Vá pensar que é teu fake Olha tu a fazer Kuduro strong Manda nem é comigo aqui banda Mesmo sem tocar bateria eles sabem Eu sou PC da banda Minha voz em cima do beat dá medo tipo um inky Tá vindo com uma tanga em cima do beat E eu fazer tudo people sabe eu sou papa canzambi Melhor Kuduro da banda tá aqui Motivador e tipo Kenny Fiz esses futos tipo tênis Bebe esses futos Zane Kenny Ha 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 Bebe Kudurista Esses niggas não batem bem Esses niggas não batem bem Esses niggas não batem bem Só querem comparar com a minha tropa Esses niggas não cantam bem Esses niggas não cantam bem Esses niggas não cantam bem Só quero comparar com minhas tropas O melhor futuro está indo até aqui 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 O melhor futuro nunca fofo até aqui O melhor futuro está indo até aqui Esferente e toque a melhor filho da italiana vai pro dos cota Let's get Eu sou um dos Kudurista diferente que não aceito fit com criança Esses niggas sabem que eu sou bom, tipo os beat do Leandro Samuene É pancada nesse Kudurista vão ver fumo no ar a passar Vou os meter a cantar melhor e vou ensinar também a compassar E fazer frente comigo não adianta nem que a unintell te agitar Ficaram malegues com as mendigas, as juputas vão bater o pinhete Estou pé no pescoço dos putos, juntamos 10 com bvb É castigo pra escudurista Estes niggas já não batem bem em rimas, só gastavam em fazer mal O jeeputu, cuidado, não encosta Você é o campeão deste jogo, vou levar seu sagrado a esperança Estou a pegar pesado neste jogo, estou mais crack, tipo Lula String Muitos escuduristas dessas ruas não fazem nada, só cantam besteiras Estão preocupados com esta fome, já acabou na muda, tipo Zedup E com essas músicas, tomem tão preguiça, tipo as canções do Goyenu E queres fazer fita com os perante do que se não ta fácil, tens que ter com o bú Meu peso agora está muito alto, mas que o volume está até bem a um E este som vai tocar nas bandas, mas que as músicas do puto Geriz Caso rima, estou a dar pancada, tens dúvida, pergunta nessas ruas E caso cada não dão preguiça, bato o civil e também polícia O transit, já está Estes niggas não batem bem, estes niggas não batem bem Estes niggas não batem bem, só querem comparar com a minha tropa Estes niggas não cantam bem, estes niggas não cantam bem Estes niggas não cantam bem, só querem comparar com a minha tropa Eu melhoro o cultura da Ju até aqui Eu melhoro o cultura da Ju até aqui As voces ticas são muito fracos É tipo um dredo entrar na mente de uma vez E os papas, vou aproveitar mandar um rala Pavela o Cris na Alemanha, André de Leves, Júlio Muzumbi Kenny Motivador soniu nas linhas Mãe Grande e Natália são negra, do Pingo de Limas Mulato, Chaco, Anjilson Mantare Daíso de frente e Matengo, herói do Quango É que dança em geral É nóis, guirei Vamos aquecer em geral Música limpa 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 Música limpa